Quero te namorar Faço na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de turidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de turidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava Enquanto eu falava Você estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha Que vinha por cima de mim Que machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo Eu fui procurar Em destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Eu pensei que fosse Uma briga boa E como sempre A gente ia se acertar Fazer amor E ficar numa boa E a noite inteira Eu iria te amar Não pensei que fosse Uma separação Pensei que fosse Apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Bota pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Bota pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde Que o amor nos guiou O amor nos uniu Que foi tão lindo Que foi tão lindo Você e eu Pura magia Um doce encanto Que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Eu te agradeço Por me amar Por me querer Por me dar felicidade Vou sonhar Vou sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Me querer Me querer Por me dar felicidade Vou sonhar Vou viver E morrendo de saudade Meu bem Eu não quero te ver chorando E não deixarei E não deixarei você sofrer E não deixarei você sofrer Eu vou te levar junto comigo Serei seu abrigo Serei seu abrigo Pra te proteger Eu também preciso Ficar com você Paixão Eu não posso Te ver triste assim Te quero pra sempre Pertinho de mim Você é a minha vida Quem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Você é a minha vida Quem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Meu amor Meu amor Não é que eu mal fiz, tô saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente de mim Se vai sentir saudade ou se vai esquecer de mim Por isso eu tenho que parar, tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Depois de me perder, veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Mas fez por meu amor Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não me quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu tive O sonho que saquei E só não te paras Você jogou fora A minha luta A minha luta A luta A luta A paixão É tarde demais Que pena 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 A CIDADE NO BRASIL Não vou te fazer que me enganar Não vou te dizer Pode ser só ter Não vou te fazer que me enganar Não vou te fazer que me enganar Não vou te ajudar Não vou te ajudar Fiquei em amor 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 Se tiver amor, se tiver amor, se tiver amor Olha só você, depois de me perder Beijo a só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Mas fez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão Você jogou fora a minha ilusão Que pena, que pena amor Que pena Você jogou fora a minha ilusão Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Fico pensando em você Fico pensando em você Esse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar Eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Este amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar ser feliz Te imaginar diferente Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração Infelizmente Agora é só felicidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Tinha você Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia Tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração Tinha o seu coração Infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te vi O amor que merecia Se eu pudesse Se eu pudesse voltar atrás Ai meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance Ter você comigo Tem que merece esse castigo Tem que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Se me perguntar por esse amor Vou te dizer não quero nada Nada Simplesmente Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada Nada Pra quem insistiu Se não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Um fogo de palha Um fogo de palha Não vem passageira Foi embora feito Amor de carnaval Sempre vou lembrar Daquele beijo Que você me deu Vou seguir Vou seguir o meu caminho No amor Você segue o seu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu Não aconteceu Se me perguntar por esse amor Vou te dizer não quero nada 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 Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada Nada Pra quem insistiu Se não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Um fogo de palha Não vem passageira Foi embora feito Amor de carnaval Sempre vou lembrar Aquele beijo Que você me deu Que você me deu Eu vou seguir o meu caminho Numa boa, você segue o seu, o amor, não aconteceu o amor, não aconteceu o amor, não aconteceu o amor. Não aconteceu o amor. Acabou a noite, é mais um dia, eu aqui nessa agonia, esperando você voltar pra mim de novo. Sei que fui eu que te mandei embora, mas foi tudo da boca pra fora, estou pedindo pra você voltar de novo. De novo eu aqui sozinho e fragilizado, completamente louco, desvairado, pedindo pra você voltar. E sinto um personagem no reprise a mesma história, outra vez pisei na bola. E outra vez, me pedindo pra me perdoar. Você tem razão, eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão, eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desbairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez me pedindo pra me perdoar Você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar E o lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder E diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder E diz que não consegue te esquecer Que não consegue te esquecer Que não consegue te esquecer Agora você pode me descer Tudo aquilo que eu gostei Tudo aquilo que eu gostei de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu te procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Na série apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga Desfechos e revira Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar Nos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em revirar volta Te amo e não te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo O menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Mais ou menos e não te amo E nos deixar agora De tudo reclamo aí mesmo Se faço o que quer Beleza Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te der ou fizer Pra te fazer feliz Pra te fazer querer Mas nada tá bom Mas nada tá bom Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gosto demais de você Pelo amor de Deus Eu acho melhor te esquecer Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei que tô Tô de saco cheio de você De você Querendo te tirar do meu caminho Tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho E na palma da mão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Pelo amor de Deus, eu acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Eu falei, eu falei Vou de saco cheio de você, querendo te tirar do meu caminho Vou de saco cheio de você, querendo dessa vez ficar sozinho Vou de saco cheio de você, querendo te tirar do meu caminho Vou de saco cheio de você, querendo dessa vez ficar sozinho Lá, 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 La la ya, la ya, la ya La la ya La la ya, la ya, la ya La ya, la ya Canta com a gente bem alto assim Tiago Alexandre, Ville SP Meu bem Meu bem Meu bem, meu bem, quero o seu amor voltar Meu bem, meu bem, que sem teu amor eu não sou nada Se você soubesse o quanto te amo Iria voltar pra viver um sonho Se quando te vejo, me falta um ar É tanto desejo, não dá pra explicar Tudo que quero é voltar Tenho tanto pra te dar E se você me aceitar Juro que posso mudar Pra gente me ver feliz Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, quero o seu amor voltar pra casa Meu bem, meu bem, que sem teu amor eu não sou nada Se você soubesse o quanto te amo Iria voltar pra viver um sonho Se quando te vejo, me falta um ar É tanto desejo, não dá pra explicar Tudo que quero é voltar Tenho tanto pra te dar E se você me aceitar Juro que posso mudar Pra gente me ver feliz Meu bem, quero o seu amor voltar pra casa Meu bem, meu bem, que sem teu amor Meu bem, meu bem, que sem teu amor Bote na palma da mão e canta Eu sou vocês, vem, 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 vem Até nascer no sol Seguindo no trem Volta pra casa Ei, ei Eu sou uma volta pra casa Eu sou uma volta pra casa Eu sou uma volta pra casa Dizendo teu amor eu não sou nada Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei